O meu nome é Rosa Souza, tenho 51 anos e sou cozinheira. Por conta de tantos problemas no casamento, eu tinha um vazio enorme dentro de mim. E eu não sabia o que era aquilo, não sabia o que significava aquele vazio, porque o sofrimento era tanto que a minha alma gritava, gritava de dor, e eu não entendia. Eu me perguntava como vou sair dessa situação, como que eu tenho que sair dessa vida. Um casamento destruído, onde o meu esposo não me respeita, e eu pedia para ele a separação, ele não aceitava, por várias vezes a gente se separou, mas por conta do coração, deixava ele voltar para casa. Nunca vi briga entre o meu pai e a minha mãe. Então, chegou a época da adolescência, a gente era muito preso dentro de casa, meu pai, ele prendia muito a gente dentro de casa. Então, quando o meu esposo apareceu, foi o primeiro e o único. E aí eu me envolvi. Acho que por ele também não viver em casa com os pais dele, ele vivia num canto, vivia em outro. Ele pedia apoio para as pessoas, entendeu? Trabalho. E assim foi que eu cheguei até ele. E eu achando que ele ia me fazer feliz, que eu ia ser feliz, eu resolvi casar com ele. Fugir da casa dos meus pais. Minha mãe sofreu na época, o meu pai. E aí eu me casei. Quando a gente se casou, na primeira semana ele já demonstrou cenas de ciúme comigo. Ele aprontava, ele tinha mulheres. Quando a gente casou, ele já tinha, só que eu não sabia. E ele não deixou. E ele tinha muito ciúme de mim. Ele era o errado e ele tinha ciúme de mim. Então, qualquer coisinha que ele bebia, já chegava em casa me agredindo com palavras. Eu não dormia, eu não comia. Porque por mais que ele fosse assim, dessa forma comigo, eu me preocupava onde é que ele estava, com quem é que ele estava. E ele passava endereço de casa para as mulheres. E ele me seguia na minha ida para o trabalho. Ele me seguia na volta. Quando eu saía do trabalho, ele já estava me esperando, porque ele não confiava. Ele era o errado, só que ele não confiava em mim. Por mais que eu não fizesse algo de mostrar para ele que eu era errada. Porque eu não tinha uma vida fora de casa nem do trabalho. Mas por ele ser dessa forma, então ele mesmo não confiava nele. O meu peito queimava de dor, de sofrimento. Por que eu vivo nessa situação? Por que eu estou nessa situação? Aí veio os meus dois filhos e eu me preocupava na separação por conta dos filhos. Se eu separar dele, não tem como eu sustentar meus filhos. Foi quando eu um dia falei para Deus que se o Senhor me der um emprego para eu assumir a minha casa e os meus filhos, eu vou assumir e vou sair dessa situação. Porque eu nunca vi os meus pais sofrendo, nunca vi a minha mãe sofrendo com o meu pai. Nunca vi o meu pai levantando a mão para bater na minha mãe. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Foi onde eu cheguei ao ponto de eu tentar mesmo o suicídio. Eu tentei o suicídio em casa, eu tentei o suicídio. Eu cheguei em casa e falei assim, se eu colocar uma corda aqui, eu vou colocar o meu pescoço aqui. Ninguém está aqui, ninguém vai me ver mesmo. Então eu vou acabar com minha vida, é agora. Foi onde uma pessoa me chamou, não sei quem é até hoje, não sei quem é essa pessoa, que o mais rápido possível eu desfiz aquela corda para que ninguém visse. E joguei a corda debaixo da cama. E daí continuei com aquela vida, de sofrimento, de choro, de tristeza. A angústia era tão grande por conta do casamento que me acarretou uma depressão. A depressão forte, que aí sim foi o meu fundo de poço. Foi quando eu me deparei na depressão. Um dia eu cheguei no trabalho e o meu patrão, ele me chamou no escritório. E ele falou assim, Rosa, está acontecendo alguma coisa que a gente não saiba? Eu falei assim. E ele falou, eu fiquei quieta. Ele falou, pode se abrir, Rosa, pode se abrir. Eu falei, sim, eu não aguento mais a minha vida lá fora. Eu não aguento mais viver casada. Porque aí foi onde ele perguntou, seu marido te trai? Eu falei, sim, meu marido me trai. Eu saio de casa e levo as mulheres na minha casa. E eu não aguento mais essa vida. Eu não estou dormindo, eu não como. Minha vida é voltada só para o sofrimento. E nisso, a Igreja Universal, ela ficava do lado, parede meia com a parede da empresa. Só que eu nunca vi que ali tinha uma igreja. Eu nunca percebi que aquilo ali era a Igreja Universal. Eu fiquei ali em pé por alguns minutos e entrei. Não fui convidada por ninguém. Eu entrei e foi pelo sofrimento mesmo. E o pastor começou a reunião. E quando ele chamou as pessoas para ir lá na frente do altar, era um dia de libertação. Aí eu não aguentei. Quando o pastor começou a pregar, fazer a pregação, ele começou a detalhar em detalhes toda a minha vida. Toda a minha vida, todo o meu sofrimento, tudo que eu estava vivendo, tudo que eu já tinha passado. O pastor, ele pregava, ele estava pregando. Eu falei, meu Deus, quem será que falou da minha vida para o pastor? Porque eu não conhecia esse lugar. Essa é a minha primeira vez aqui. E o pastor está falando da minha vida. Eu já saí dali uma outra pessoa. Quando o pastor começou a pregar a respeito do Espírito Santo, que a gente deveria lutar para ter dentro da gente, aí eu fiquei me perguntando, mas o que será que o Espírito Santo é esse? Por que será que ele transforma a vida de uma pessoa? Se é tão importante assim, eu vou lutar. Eu quero esse Espírito dentro de mim. E foi onde eu comecei a buscar, quando eu comecei a lutar pelo Espírito Santo. E eu falava, meu Deus, me ajuda, eu preciso do teu Espírito. Se o Senhor me trouxe até aqui, até a tua casa, o Senhor não vai deixar eu sair daqui vazia. O Senhor vai ter que preencher o meu vazio. E eu me lancei, eu não faltava um dia naquele pé, naquele radinho. Eu tinha um radinho pequeno em cima do criado, do mundo da cama. E nesse dia o bispo falou assim, você que está próximo do seu televisor, do seu receptor, do seu rádio, pega, coloca a sua cabeça sobre ele, coloca o seu joelho no chão e coloca a sua cabeça sobre esse receptor, esse televisor. Quando o bispo começou a busca, não demorou muito, não demorou muito. Ver aquele gozo, aquela certeza, aquela segurança. Eu não esperei que o bispo terminasse. Eu fiquei tão feliz quando eu senti a presença do Espírito Santo, quando eu percebi que algo em mim já tinha mudado, estava acontecendo, eu levantei dali. Eu chorava, eu ria, eu agradecia por aquele momento. Eu falava, meu Deus, muito obrigado. Eu sabia que o Senhor não tinha esquecido de mim. E foi muito feliz dali pra frente. Dali o Senhor transformou a minha vida. Eu me transformei numa nova criatura. Depois que eu recebi o Espírito Santo, o meu casamento continuou do mesmo jeito. Não por mim, mas por Ele. E eu falei pra Deus um dia, eu não quero mais viver essa vida. Não quero mais viver essa vida. Aí foi onde eu orei a Deus e falei pra Deus, meu Deus, cria uma situação pra que eu venha conversar com Ele, pra que a gente venha separar numa boa, sem ter briga, sem ter nada. Aí eu fui e falei pra Ele. Nesse dia eu trabalhei à tarde, eu falei pra Ele, eu tô indo trabalhar. Quando eu voltar, se você estiver aqui é porque você aceitou as minhas condições. Se você não estiver é porque você também aceitou as minhas condições. Quando eu cheguei às 10 horas da noite em casa, Ele já não estava mais. Ele já tinha viajado pro Pernambuco. Aí pronto, aí depois de lá, nada me abateu, nada me abalou. Graças a Deus, depois do Espírito Santo, eu... Hoje eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova família, eu me casei novamente. Mas tudo isso foi depois que eu recebi o Espírito Santo. Porque enquanto eu não recebi o Espírito Santo, continuou vazio. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre mim, me preencheu. Hoje o Espírito Santo pra mim é tudo. É a minha base. Hoje o Espírito Santo pra mim é tudo.